A Câmara de Domingos É que, em nenhum momento, não está sentindo tentado dizer à tona assuntos de Estado. Na Direção-Geral de Contribuição e Imposto, o Ministro só explica tristos em Portão, ligado ao processo de equitação fiscal. O Chamos não entra, não confrontado com o processo de comercialização de castanha e cana. Não há empresários nacionais ou carregadores econômicos. Não se diz, malgrado as dificuldades que está a ter, não cumpre as suas obrigações fiscais. O que é que não faz? Não há possibilidade. No processo de crédito bancário, não está falando comigo. Não nos permite, vos solicita alguma carta de solicitação. Alfredo Barbosa, você está na Lisboa, né? E o parcelamento de boas dívidas, não cumpre, agora você vai apresentar um bom plano de liquidação. Outra cumpriu um parque, depois, outra fazia um acordo com o bolso. Assim que não fazia de tudo, maioria de operadores econômicos nacionais. Inclusive, o Grupo Malaica. Grupo Malaica, e suma ao termo Malaica, é ter dívida até na cabeça. Dívidas fiscais de manga até na cabeça. E o que é 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 um pedido. Eles são pedidos com um termo de compromisso, quando que é que eles tem liquidez. Depois é uma liquidez em parcela. Mas nós não estamos atento do documento. Ali, não quero entregar a empresa só com a via de responsabilidade mas não não reserva direito se é assunto bem mais longo não entrega a empresa tudo aquilo que é processos ligados a certas empresas que na praça pública é na profilidade que dá só o fiscal oportunidade nem condições para facilite-lhes para ter-lhes possibilidade porque não está num período especial acaba baseado no princípio de igualdade que está caracterizado a administração do Estado e tratamento igual como faz isso tudo que dá só o conoratário é validado o máximo de 90 dias não quer quitar a língua de maneira não quer quitar o grupo maléica e não um procedimento na passada, em 2019 presidente de república cumpriu hoje é uma periquitação fiscal e mostrado como se nenhum estava associado com um processo de contribuição de 37 milhões presidente de república e boa noite tinta e irmãos se minha voz não tinha direito apesar de osso estar gripado mas se minha voz não tinha direito vou falando como minha voz não tinha muito bem vou mandando o que vou falando minha voz não tinha muito bem para não poder arrancar e debate outra vez porque coisa de Guiné é triste jovens na Guiné não tem nada na cabeça jovens na Guiné não tem nada na cabeça 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 esse vergonho que atualmente na Guiné não tem governante mas não tem bajuladores não tem bajuladores jovens que tem nada como governante a boca da luga se você está falando governante mas se minha na Guiné realmente o que a gente entende eu tenho uma eu fé vou falar com uma bajuladores um debate para não poder debater para explicar a gente o que é um governante para me poder explicar o que é governante o que é boca da luga porque há um diretor geral de contribuição e imposto na papia assim na papia assim não é porque ele não quer quitar líder de madem mas como é que o problema é quitar líder de madem líder de madem brema camara se tem dívida e empresa mas ele próprio fala grupo malaica e significado como é um grupo agora a hora que ele fala de brema camara que ele é um alguém já só mas é o fé e mostra de como é um alguém altamente burro mas não quer saber quem nome é o fé porque ele está mostrando como esse boca da luga esses que não entendem nada esses analfabetos que vão ali na praça como é possível naquela parte do mundo num estado que o presidente da república está mandando ministério de finanças ou direção geral de contribuição e imposto para quitar uma empresa naquela parte do mundo naquela parte do mundo porra que esses jovens esses são uma vergonha pá isso é o fé isso é uma vergonha pá o que está sabendo que eu tenho ouvido que hoje um dia que hoje barri pá já torna profissão hoje o tempo barri na paja né para poder trabalhar com capacidade de cata conta não tem parceiro boca da lúga porque pode ouvir o que é que é na papia né e um autêntico boca da lúga que está na esse governante é governante em nenhum parte do mundo esse governante não é assim e tem esse nome específico boca da lúga é o fé e boca da lúga é alguém que não conhece nunca né mas e um jovem não pensa e ele tem outro tipo de pensamento mas enfim ele tem nenhum tipo de pensamento e mostra claramente ele e para o mandado e boca da lúga e porque generar para ali generar para aqui outro lado que é tudo que usa resumindo e concluindo alguma papia de direção primeiro que usa o tempo a papia número se só que é embalo esses que é analfabetos funcional né também falaram como não porque a nossa governante se usar uma caldia com governante que tem responsabilidade está falando como entrega imprensa um documento do estado o todo realmente é um diretor geral de contribuição e imposto como dito líder ele diretor ou ele está na fase política porra vou falar james para terem vergonha vou falar jovens para terem vergonha vou falar jovens para permanecer ela para ser malgueta a senhora para ser bunda para conseguir tudo para pensar generar sentir picante nascer bunda ou emitir ou como é que chama aquilo ou emitir pimenta na bunda toda hora que emitir papiagem negra né é sentir como pimenta que tem na bunda está lembrando como na não quer papiagem negra porque é uma vergonha porra é uma vergonha abotando bandidos como governante governante do caralho mas é é pimenta dentro de bunda ou pila malgueta ou se conserva o mitilhar tudo que pode pila dentro de bunda né qualquer hora que esse papiagem negra para e te lembrado como não tem um coisa na bunda para em vida desse porra a montanha jovem no papel da cita para contaboz para dito coordenador e dívida general marci só comanda mas esse cara esse tipo do governante esse tipo governantes sinceramente para tudo está de mal para pior se chamar alguém com si próprio como analfabeto um analfabeto e um burro e um bundão não mostra bom diploma não mostra mal bosa não mostra mal bosa a nossa como tem alcance uma brincadeira que esses governantes dito governante para me pôr na bunda cheia de piripiro o pila conserva o vira eles cabeça base para ir e abre buraco de bunda e conserva dentro de seu bunda quem disse papias nera até lembra não espera quando papias dito coordenador que é o governante não posso ser na boca da luga mostra os diplomas de quem quer tang aba esses grupos de bandidos pôr mostra diploma de kinkatangaba não é mostra boas general chupa pilas do caralho para botar burgunho primeiro vou mostrar competência vou pegar sua mama pequenina só com embalo vou botar burgunho não mostra boas gogos tem que tangaba tudo dora tem alcance a botar alcance ali 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 o perra ali gozo não sei de diploma no bim esse é como se não está falar como ele é analfabeto né esse é mais escrita de presidente ali ele mostrando esse caligrafia bonito presidente bacocó mais é bobe bacocó abac uma rabocata burgunho bobe essa caligrafia que nem vem apresentada ele está escrevendo bonito se não falar como ele burro já ali ele está pensando como criança que não escreve uma roubar para cadeira mais é esse esse como esse eu me que é burro mesmo bundão burro logo e tem para mandar a escrita porque o presidente está escrevendo bonito é só com a cadeira mas é bobe é parbo que não tem é macaco de é macaco imitação que não tem goze ninguém pode dizer como não é criticado como é burro goze filho da polícia pai trabalho de guine é bobe bom de ouvir é segura é segura segura bintalara que escreveu para ela é gajo burro para esse bom de ouvir é de esse coisa bintalara que escrevi para ela eu ve a venga por guiné oxa, coisa de guiné coisa de guiné triste, pá coisa de guiné triste, pá, sinceramente que é gosto como se o Mano já não é criticado, já era como e burro, né? Gosto bem pra mostrar já era como Gosto bem já pra me mostrar, como eu vou dar esse bocaladura pra me mostrar como é que tem alcance tem alcance pra cadera, mas é ali Presidente da República, bem todo o dinheiro, eu vou dar a caligrafia do bom Presidente se o Mano está criticado, você me mostrar como é se a caligrafia é bonita, eu vi o Mano, o Mano não tem alcance contou, se o Mano tem que nos se o Mano tem que nos a boa barrada, a boa, se o Mano tem que nos não é do de seu, sou bandido, pá vou pegar mais é o Mano dito diretor é diretor, tá me telepon na bunda diretor Sparbo, que não tem ele, não tem que me declarar vou me declarar, vou me me declarar, vou me delinquente que ele, pá como é que não convida eu A A A Mas tem que ser na política, e que tudo que trabalha. Ou é gente de pé, já se nasce de madame, ou gente de maleme nasce de pé. Aquela só se não vai para o outro, mantém ele. Mas tem acordo já, aquela linha por meio para matar. Mas tem que pegar. Uma, eu podia terminar a cor, mas ali na Guiné-Bissau. Tem que não sair na pé, já separado. É domingos que sa lenda, e que outra aqui. É que é domingos que a gente fala com uma coisa, e cerca outro dia. A mena, nunca acercado na pé, a menina. Eu não queria a madame, mas nós tudo. Mas a gente vai sentar que domingos, na mesma mesa, falar de atos inteligentes e fundadores de madame? Não, foi inaceptável. Lamentável e inaceptável. Como é que a menina, a menina é uma de quatro países. Se a gente passa aqui na cena lá. Como é que a gente vai fazer na campurina, a gente vai fazer aliança no país. É muito fácil, porque a menina é uma de quatro países. Se a gente não acertar, a gente vai fazer aliança. É negociado na avaliação. Esse é o recado para todos os partidos políticos brasileiros. Se outros pensam como é que pode fazer, aliança com o pé, mas é má que pode fazer não. É uma conversa com o sultão. Esses sultãos, os sultãos de Guiné-Bissau. Ele já disse que se fosse uma cadeira, mas é bom. Uma mulher do fundo, um bandido, um bundão. Você pode falar com a linha vermelha. você vê que está falando linha vermelha você vê que está falando linha vermelha vai melhorando caligrafia para o meu seu papel é só saclato seu papel é só merda que está saindo na boca só lixo que está saindo na boca só lixo porcaria que está saindo na boca tudo que está com seu papel vai pegar para meter dentro de puber porque só lixo que está saindo mas só puto mas se você achar como a não se manda em G15 Nonteliga que a Guta Papya A não, não está ligada que a Guta Papya Não está ligada que a Guta Porta Porque aboi é um bundão, não está ligada que a Guta Papya A bota cocoa na Butrus, não está ligada que a Guta Papya O feio de silicone não está ligada que a Guta Papya se socorra Sabo pensar como a Ana não está ligada que a Guta Papya Que a bota que não vem dar o lição de moral Agora, se você mandar gente Para se comunicar com o MADEMG 15 Se você mandar gente Para colaborar no NSC Você se socorra também falado com a coordenador de Madem G15 e o irmão, mana com a a minha conta bosta ontem se se socou, o irmão de coordenador coordenador com a prisão de indimigo coordenador de Madem G15 com a prisão de indimigo, se se socou e se é irmão, mas me sou lembrante a gente de com a é burro de se socou, se socou é um burro que lá, gente se pode me negar é por me se falar o que é que pode falar, se socou sempre é burro burro, nunca e cana muda, porque ele é burro para a natureza e com alguém que tenha inteligência nada de inteligência é que tenha, mas sim ele é um burro que está cargando esta rede se socou, não me se soa falar um coisa que é, abo achado como abo tenha autoridade na Madem G15, para mim ter opinião abo achado como abo tenha autoridade na Madem G15 com nem papia alguma coisa para não ouvir se socou se socou abo o manda bom que eu falo do Kuma brema Kana vai para Guiné brema Meri vai para Guiné nga Sibike se é chigala abo na miteles na cadeia porque é mistida golpe de estado brema está na Guiné olha, brema chiga Guiné abo, Kuri não sai fora de Guiné burriba só que monta linda de Kuri baquena porque abo é um mentiroso compulsivo abo, até por ele ficar um dia assim, vou contar mentiras se socou vou contar por ele ficar um minuto conversa que eu falo de Sanjifati quem que eu falo daquilo é e vai a escolha de a moça e socou aosco sebi com uma brema e o irmão aosco sebi com uma brema e o irmão aaaah hoje eu vou tomar curo para a gente estuda pera de Nuno Gomes ser o primeiro-ministro e ter só um deputado aosco lembrar aosco 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 não vai estar pirando a minha bunda para poder abrir o olho para poder entender que é o Estado tudo o que é? o presidente que fala é general não sabe o que é? o filho da merda o que é? 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 o que é que é? o único general seu nome é Nino Vera o único general aqui é general de uma cadeira de uma bilhão de um litro de uma bilhão de um litro de uma bilhão de um litro que ela gosta de estilo vindeiros tudo, mas sozinho é tudo na barra de paja gosta é virar barradores de paja, tudo forçar sorrisos, olha que eu já bundão, bandido, rumo assim olha que ele só assim preze tá pensando em mendigos filho da puta, do velho de cimento aqui no país, não sabe como se rachar com cadeira alguém tem pra vir rachar com cadeira pra ver o que? pra ver como barra de paja passa bom tempo pra mostrar capacidade bom parva tá barra de paja ali na Europa, capacidade que tá mostrada não é barra de paja não preze, general preze, publica foto tô nomeado só sozinha, ministra ministra fotógrafa tudo ora preze, louvre preze, louvre preze China, preze iiii tá sozinha ali não é que se progê que dá fácil se encontre ministra ou fotógrafo que é o que você vê constrói do ministério barra de paja passa barra de paja passa vou bem pra ali vou sair de jubil sózinha com esse telemóvel tudo ora ministra, preze, general iiii general vou sair de lá pra jubil ou pensa com uma gura descansa vou chegar vou também onde aqui o fe que cadeira burro o tatio oyar também iiii general iiii ele que dá ordem ii fala com uma ou ne quita grupo malaika pra que bê fala com uma iiii ma na cal país que lona vive nela que na cal inferno que lona vive nela ora que buitiga o bepa o bepa ministério do interior e anonso e não queria PTZ não queria PTZ pra segundo mandato de general o maricista com o embalo anonso pra mandato de general o maricista com o embalo passando o minuto o que é que nós ouvi mais PTZ ah domingos domingos simões preera e grande lida não vai juntar com ele PTZ se não acorda com domingos simões preera tudo quem que toca aqui acordo não vai ratilhar tudo quem que toca aqui acordo não vai ratilhar mas o maricista o maricista o bandido do maricista que o maricista estava lá onde a PTZ o maricista que o maricista que o PAGC que o PAI terra ranca mas mesmo que dirigente do PTZ a boa o maricista 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 nunca mais que trahi ninguém na sua vida o maricista o maricista no telefone o fala vai a escolha nunca mais trahi ninguém na sua vida mas o maricista é só o ministro do interior onde o governo cai não é qual tipo de moralista só bandido do raio não é foda-se de merda com o presidente presidente de cadeira que é que é que é o tamal o nome gosta de madem não porque madem era um cacifra só com para cadeira mas é a amiga que não contou vasco da neta que não contou a nós não é se não acordo que tem que não miste a nós não é se não acordo que tem que não miste não contou de uma bater por para o peixe de uma boca conseguiu comprar arma não não a nós a nós comprar arma no mercado negro ofensa para uma pessoa que tem dinheiro comprar arma vamos subir com cada tropa de um lado e que aqui tropa que vou treinar no quintal de palácio não não e que aqui tropa que vou treinar no quintal de palácio não a nós não comprar uma arma não encontrar com outro bata por parar bata por parar porque a nós nós estamos comprando arma dia na tiga não medir força bom bata não medir força dia na tiga força na medir o que acabou preocupada hora que dia tiga não medir força acabou bata por para bata rebenta silicone para todo lado ou pensar como o que se não é um bolu focinho um bandido um delinquente se só um blue focinho raio santo faz outro blue focinho raio também que está aqui lá pensa como gente na purra bosa mas quem é purra bosa é barra que é bom lugar é que é moral que quem é que que sociedade que é que que é que que é musulmano será que está raça cinco vezes por dia como musulmano cedo está raça cinco vezes por dia não se musulmano acredita no bandido de santo se se so se so contém esse boca de kumã ele está bebendo whisky de guiné agora se so ele está mandando comprar whisky ali na portugal para até chamar na palácia ainda não todos a gente está falando do kumã porque se so vai para cadeira mas é se so falando é o terraça cinco vezes por dia como musulmano conseguiu mas para para só um dia sexta feira sexta feira não estou sentindo no banco o silicone está pesado mas quando chamar dentro do palácio para música para esquerda para direita não está firmando só o whisky só whisky de portugal está firmando o whisky na corpo mas ora raça não está assim ainda é tipo o musulmano de cadeira mas é pouco caralho mas é não porque eu passo tudo limite de cadeira mas fê de silicone bandido de raio mentiroso intriguista contador de mentira ainda não 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 alcance que velhos como é buscar como é rumo rumo que velhos que velhos que velhos rumo que velhos que rumo que ele esconde brema cámara sexta-feira recebile 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 contem como é recebile vamos rebentar cadeira bom goste mais e bem mais como ele ele a mim e família de regula regula de cadeira você sabe que regula você sabe que regula e um imbecil você tem alcance você tem alcance é mês de agosto eu falo em portugal que é portugal lá no passeio do bocão lá no passeio do bocão mas firma só para alcance que tem firma liga se foram firma lina passeio pão djubi se tene coragem de bater camila quem montrou nga facila nga lakina cabanel quem montrou nga facila gajo montrou se fey de par lina bareto kasebi kuma si so en chamidur si so el contant kaseboka kuma so whisky portugal kita bibi mas ep pa o parto mas e so bandido do raio pa o no contrato com minapopo todo dia ele pôs me so yorkubi mas o santo falando com presidente que tá covado mas se se tá covado gente de can covado do bota para cansa gente cabeça mais é boa noite djermo mohammed bangura como custa noite vasco todo mundo tem que mostrar se cara verdadeiro não parte é muito bom esse acontecimento na guiné que não tem que falar graças a deus senão não consegui conseguir outro para futuro se não consegui na guiné a não se que infelizmente juventude não fazia não pagar amanhã porque ele governante que está na mulher amanhã se que pensa de ficar até conversa na juventude para ver uma reação própria de os politicamente que eles que dar oportunidade que quer fazer e não comprometido a nós próprios por um tempo vai estar falando no jovem nunca está preparado ao mostrar a gente está preparado mesmo para aguentar para ser fiel para ser uma pessoa que a bandido juventude não mostra pouco não há bandido do que guinés não entende mas e que este tem causa que ela não identificar de agentes na falou Vasco nós imademos amanhã enquanto nós estamos na madera não tem que defender o partido não tem que vai no partido no estatuto não tem que seguir estatuto no partido não tem que seguir regra e leis no partido não está preocupado com movimentos porque na realidade isso de o esse está movimento movimento e nós não decidimos para nós próprios não faz coisa de nós a nós não tio que estava movimento mas esses movimentados e tem que engana movimentar eles movimentaram movimentos diferentes exatamente eles sempre movimentaram desde governo único foi movimentado até levado na mamates vai fazer e que você vida do amigas é surpreendido com eles porque a minha gente consegui como é movimentados ao zero para movimento não mesmo ali na França quem está enganado quem vai movimentados que eles foram falaram a nossa bem fundador de madama os que eles falaram eles ficaram então isso tudo e razão para brema próprio onde ele não é não 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 é é esse razão para brema próprio abrúdio para receber militância vasco e convicção a hora que vou falar bem militante de um partido de convicção de acúdice de sair naquele partido simplesmente sai porque o partido com a mãe único único coisa que o que pode sair na vida é uma menina o papel tá saindo por uma vez por falar assim o papel amanhã falou assim o papel mamãe que ele é certo no mundo agora ninguém gatilho sai na partida sai mesmo ficar a partido o batalho não vai conseguir partir de vira negra sei só de que pode ter uma fazer vou sempre porque se você não estuda obrigado ficava num partido baixo não quero sair a partir do que ele nos caram no cima não não tem não não tem a casa a nossa pode ter a casa de um do que quem tem que tá falou com manau a minha turma aí de lanar não se cativa nosso filho a não tem a casa a nossa caminho no criação não eu não quero ser uma uma partida o por isso aí a gente não tem de uma brema tem que tomar uma posição muito certo é muito claro na verdade nesse momento a não ser decidido e firme fazer uma delina França percebe uma tema cima dela na que na França não na que é tudo se ela anda não tem que tomar um lado daqui é tudo a nossa ainda se ligue o seguinte é que vai pegar uma cara conta daquelas a nossa quer falar bem onde ele não está disposto Vasco mas não falou um coisa concentra máximo na madame G15 porque eu não tá com e tem que estar nesse trano de no caminho de madame não pode fazer coletivação comigo partido mas não concentrando no madame de nós porque eles é concentrado a ser partido no partido a não não tenho que tem que outra pede ser partido mesmo que não coliga nem um movimento no lugar colega para vai campanha junto no colega para salvar para salvar o país para salvar o país e para salvar democracia nunca falar com uma dona junta não para vai campanha não cada que ele tem esse candidato ando não consente no partido esse nesse vou é a pouco um ponto em de coisas direito como que não acontece exatamente não concentrar na no partido não fazer campanha para no partido não você aqui só não pode não convencer gente para volta porque ele está revoltado gente está gente desanima entender porque eles problemas de trano fogo era fazer força no fogo porque conversa a palavra que tira e só para não entrar em redes sociais para não começar a falar deles para chamar sem nome não porque o último nome de quem tem importância é porque que você tem importância mas o maior felicidade que brema dano e vai que baguina e maior felicidade que brema dan o me vai para o papel na bater o homem vamos seguindo prova na botela tudo que quer falar de bom mostrar o que a boa boca boca local simbucano não acabar com vez de clima para entrar Estão no problema. Os dois candidatos que se são contenebam. Quem é quem? Eles têm Sancho e Fatih que estão ligados. Nenhum na corteira que gostam dele? Nenhum na corteira que não é que gostam dele? De Sancho e Fatih? Sim. Eles têm embassado que não é candidato. Que ligado? Que não tem um grupinho de quem tem só? Que está movimentando a Gabo todo o tempo. Se não vai pensar que elas vão se derrachar. E que vai ser? Então, Nabiçau, como é que vai fazer? Nabiçau, como é que vai fazer? Não para de brincadeira. O que é que vai fazer? O que é que vai fazer? Porque não se derrachar. E o que vai fazer? O que é que vai fazer? E se derrachar. E tem um coração. Vasco, tudo vice-presidente. Tudo vice-presidente, vice-presidente. É foi candidato. A maioria dos vice-presidentes que foi candidato a deputado. É foi. É que perde. É que perde tudo. Só uma convite. Como é que um vice, um vice-coronador de um partido está puro cabeça de lista e vai perder vou continuar vice-coronador. Vice-coronador. Ele próprio, se tem escrúpulo, ele próprio não põe seu lugar na exposição. Porque isso diz, mas está bem-vindo. Quem tem que gostar de ele? Quem tem que mistir? Esse foi o dinheiro de Madem também. De próprio problema que ela tem que fumar com aquilo. Não quem tem que ter elegido. São好 isque nu empresas... Cotë stripar. É que quase não tenho feito esse cincaréiro. Não tem nenhuma coisa... Deus esqueceu do partido... Partido pode ser. É que a такая lesgeivas te fire. Vasco. É que é o trecho. Uma bretima é biásse. É que a gente pensa.... Está com a... Inter threaten Weil, e convOC a gente. e quem tem que estaçada com e bebez. Esseڤ coba. Não tem que pegar taça. para bebê whisky era para de um pequena porque elas turma e música de que elas vim na criação na praça que elas ainda não matam tudo esses criação que vi criações de cadena por cor alguém de lá pedindo apontar casa aqui para o nosso número de portas e já vou ter um número na casa tele número sábio 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 e falei combater de liberar a pátria eu não vou pescar ter respeito para chamar a mente e me contendo escreve que a tendência é estúdio combatente é uma regenera ainda que o tricombatente também para mim até o primeiro enfermeira que nunca foi militar e falar o general na Guiné-Bissau que nunca foi militar na vida onde aquela na Guiné-Bissau nunca foi militar e falar o geral vai lá para papai e papai se tuplei um dele que agora que nada de nada mas com senão aqui na Guiné-Bissau que o general saco couro e camba mora general da core e tipo a massidade ou coru a nicota burgui soldados que sergal e dano na mandane eles maco por isso por um mandane que soldados se sergo vai O que é isso? 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 eu não sei não é na deu deu esse de mim já nenhum homem que está lá oi, Vasco a mim fala de um desculpa ser um macho e coisa mais fácil que tem que lá na deus só machos que entram mas ser do homem é coisa mais difícil que tem isso aí sobra machos, mas homem um cura que a gente sobra aqui, homem, só machos que estão só machos mas que que a gente espera na Guiné que na cedo que ter a cana cedo o máximo que cedo pegar alguém por fazer alguma comestir por matar os homestir, nada casal a justiça na pedido, que lá cá tem e namorado, es namorado tem que aquela vim, es namorado é só que namorado sim, é mister sim, é mister aos entendi como é ter na força ela faz que aqui, partidos políticos tudo o problema se complica mas que tem um partido na Guiné na papelada que partidos diabos que está lá dentro diabos vai entrar la sopa da análise vai para falar para pedir justiça é por detrava ou é por ajudou com a justiça mas como vai dar na que partido tirando tudo o pecado que tem mas toda a que partido tem foi a danal foi entrar na sopa complica e na terra tem o cabeça que está complica ainda bem, se o que se faz é uma coisa que eu come lá é me sida porque eles que eu come lá não é que eu come lá conta, não é que eu come lá e lá e lá a nossa própria a nossa própria não é que eu come nada não é por sedicado não aos filhos e pedi filhos e pedi em maioria eles que tomam conta de missão filhos e pedi suma bastante o fato general Sancho Fati como ele é antigo combatente é para o tempo que ele luta como ele vai na 73 e vira e falaram como não nunca está questionando patente só criança como não nunca está questionando para ser patente de Zamora induta bom mas não não está questionando patente de Zamora induta eles estudam de inveja de Zamora tarda e caos eu não sabia de Zamora como Zamora ela está sentindo inveja dela arrogante civilizado é coisa de civilizado que gentil está arranhando a missão é sarda Zamora sempre tem ela assim mas e Zamora se sabe como ele é jovem e basou que aqui não adianta com Sancho saglatas para fazer agora que coisa que é um criminal tudo que vai matando a maté assim matando a maté aquilo tudo contando tudo que a fala Zamora mata que guinte é que a matada a matada amc damo pode matou amc mam tudo chagam vamos madame não firmam para ela ele e não wp francesa não come decidilo am pedestrians арmem firme para madame na luta para firmar uma menina França é que escolheu não fazer farmácia mas percórdica pera cora de galique não recebi quem que pariu na berço de política e depois batim dependendo em voz de comando que se papia orquídeo ter a palavra e tô ouvindo lúdio nesse micro até não recebi ali na França ele vai fazer farmácia de privada bem que tribalismo por hoje ativo tribalismo negócio e claro que a sua condição o primeiro início a fazer uma voz e claro não se vê a nós não recatenar lado com o problema é que os ativos moradores o cara no café é por mim a mãe em papé no catena por isso o melange e melange no turco no castigo na firma voz de indígena bailar o naraná nos guarda na firma e por exemplo de que ele foi levando com o é só nao o lambo leva a visora nevalandas se não levantou na minha descendente vindo aqui descendente o alemão agora que o problema baixo não concentrar no partido é partido desta vez irá sentir uma França irá sentir uma Portugal Portugal me aconselha sentido na França fala graças a Deus Portugal me pronunciar uma e assim que um partido tem que levar nesse que vinte por sua uma bem organizado exatamente e lá lá sim que muito bem que organização lá mas vou concentrar na madame G15 para que ninguém travou esse foco indiretamente para fazer campanha para outros partidos nada aquela que tem não pude juntar mas vou fazer campanha para o partido a minha fazer fazer campanha para o partido exato porque se é que fede não é dividir mais mas não é dividir o que chegou a dividir não é dividir e agora não é dividir tem que ter a coisa falou mais gentil e não dá para que lá não pude juntar mas não cuidar e que a turma é segredo não tem que contar para contantar de motores porque amanhã não é dividido para falar gentil mesmo que se preocupa a minha gente deu a minha parede hoje a luz tem corrente forte a bobina lá uma tampa valeta que população é uma parte assim por abençoar os vintalistas vai civilizar no seta que ele tornou na visão no seta o que não vai ver que esse que ele se manda buscar sobrinho na bíblia bem juntar que intelectual menino queria só um gol se ele para ele está em vida no seta o partido no considero no partido no caso da brema cámara que é conoscibe só com a cibrema cámara despedida madame de se fosse madame cabagena santo fatia crise santo de gabo é que por sugrama dem como mas o problema é o que está conseguindo misterio de uma cora segura um partido cada partido tem a ser referência vasco e tem a referência único partido que está fácil homem crescer que tá fácil homem tomado nem se contra você abo e lixo abo muro abo a boca assim nada subindo aqui para ter até fácil por ser do diamante e pgc do resto do partido tem que vir não tudo bem formado o único partido que tava se homem brilha e só que partido do resto também que vim não me formaram agora que ele tem nem voto perto do outro caso como guardar o partido é porque é o segundo informação é falando com uma santo fati e da conseguir elege só se cabeça boi mas o que elege que militantes de angela de angela spencer boi a gente elege da lei elege poder que é porque tudo que vim dos outros que eu vou fazer o frente e até junta e pedi gente para pôr o sino canal elege eu entendo por carros na guiné ele só 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 por elege gente tem que falar não deixar não junta no guinte estouro no dal porque eu sei que elege não para o pessoal aí na lixo como o moço agora é para ele só na be no juve senales e santo é na santo negado é que ele é um grupo fugarado que sabe que agora que elege nunca vai casar não tem não tem problema Sancho que até elege e já não consegui se arrestir socante mesmo que máquina de PAIGC que o poder de fogo que o PAIGC tem né Aristides que ainda conseguiu elege Vasco na PAIGC a os mim para empapiar e precisa empapiar porque mangar que tem que ir de fim de PC ela não sabe nada que ela nunca sabe que aqui nem nem canto quarto que o partido tem a vergonzão que é conceder que você sabe na PAIGC Aristides é outro Aristides um grupo dele assim na conta um cara de um nome de outros para não ter respeito para eles seguintes que olha que tem eleição e tá formado um gabinete para pôr eles lá para usar essa estratégia que eu até escrevi para fazer porque eles é que tem influência fora é que aprovamos que nenhum militante e não dá na ponta na conta que é que serve na conta que é que eu recebi esses tudo é vindo para mim na nova é que assim nada PZ é tá puro lá porque lá fora sul é Belis nada é cara fazer hora que tem qualquer organização de festa é tá levado para combinar para virar de praça é no menino sim para fazer festa convencê-los lá no caputirelles fora de lá é que a pude ninguém não tem cara a legis é que é que a porta se nem um militante essa verdade onde aquele mora né ele candidato pobre nasce vai canto voto que ótimo e passa mala um é que podia porque a pôr nascibe nascibeiro fica consigo nem camisina porque ele fale civilizado de mágica tá perto lá e que até que o vice-guinte se que a seminária deles esse caos e tarda ele militar antes de sede de partido e tem militantes de sede tem militante treino tá com uma coisa que ele é uma coisa que eu me souja só para eu presente ser candidato quem quer não fui candidato de ser movimentado que tem que não contou a mim que que não tem dor dela e uma do seu coembalo presidente de república porque o marro que não conhece e que era assim o marro que não conhece e que era assim o marro que não conhece e que era assim e que era assim mas infelizmente discutiu uma coisa de vingança na minha cabeça e tem ela porque tu tudo que está mostrando a nossa nossa senti com a vingança nunca espera a vacina fazer essa não apoiar a nossa não apoiar na segunda volta que tem apoiar na segunda volta a ver que é a melhor me conta no compromisso não vai ficar na fim tomou compromisso para apoiar mesmo com si vão me ganha ganha manhã compromisso para apoiar não apoiar mas sim me ganha não sabe mas não tomou compromisso com ela falar que o carlitos a minha apoiar antes de tudo de outros 8 horas chega mesmo que outros vim que dinheiro vim que milhão capo de seta para ver é uma tênia que não tem banheiro é cá me construir alguém construir não se respeite não tem banheiro e caminhar não deixa eu ficar sim batata vai receber um baganhe despesas assim dali graças a Deus na terra branca se for me tem na pega marmita vai e tem carros de sopa e na do sopa na guia que tem o telefone tem a pena permanente o destino da juve pega no caminho o único que caminhar para falar o problema que ela se abona fácil e vou vontade de pôr a boca seca que vai para o tênis por cara que se não se vai bater na com uma uma de para cobrar tudo dia para ver que é ele e um disciplinar a mim pega uma perna condom que vídeo que vídeo para o tênis que o tênis não vai ali na cidade universitária né então e e tem um rapaz que me questionava uma alguma coisa então uma hora que eu gostei de perguntar que é que aconteceu califa soares casama e bem e bem pergunta e que é para calmar rapaz né e o marro estava na riba na pique filho para boiá uma receita na riba vacina não me sala cheia de gente um presente república o presente república a seguir para pegar califa depois uma que vim para pegar califa na hotel a compensar com uma só lama é que queria califa pedirem de missão de que não é possível que pedirem de missão é que ela pedi a competir a pedir de missão e depois e depois para já não está na nossa na sala de hotel e tigela santo fati santo fati que se a mim e tigela expulsa santo fati de coisa lá expulsa gente que expulsa delfim santo fati e mas que jornalista eu lembra não lembra não lembra de que jornalista e ela quer uma porta vós turcos é de presidente no início ela que tá ali que coisa tudo mas agora se desaparece o que eu tô olhando uma próxima não lembra aqui não se não me quer não quer para se quer no cali ou não sabia como uma parte que corte e tirou cada única de decor pode ser que manda você quer manda você que manda os ele estará presidência no... Primeiro que estupidez de Vargas me falou assim. Vai falar que essa gente se chama de rua e mais pra chegar ali. Esse mundo foi tudo de português, ele me mandou, ele me mandou, ele me mandou, ele me mandou, ele me mandou. Ele me mandou falar a gente, o nome do presidente, ele me mandou uma palavra nos pôtes. o gabinete o gabinete de ministro de finanças, tempo a ficar na palácio você não quer que fadinha faluma, você quer que fadinha você quer que fadinha falasse você quer que fadinha falasse aqui, junda, junda fadinha vai, e vai concurso na sede, fadinha passa só, e passa já, e provar para trabalhar, você quer que fadinha falasse fadinha falasse com o gabinete e fala um aru com e fala um aru e fala um aru com um aru e fala, dia com você me fazer dia com você me fazer conta que dia, não tem esse gabinete não tem esse gabinete, não tem esse gabinete me põe ali na palácio claro e aí, eu nem que aperta para o maru tirar e que vai me descer carta e vai esse caminho, e manda o maru para vai tomar no outro lado bom o maru, todo o gente está com a maru bom, o maru que é o maru, que é o maru que é o maru, que é o maru assim, e a água com açúcar que está tomando porque o maru se vê com a a minha conta sem bandidagem porque o maru não está na salta é trincheira, Michael trincheira, as coisas assim não está na salta tudo o que é o maru não fazia nunca se percebeu o maru não está bombeado a notação é direita o que é o governo sim, sim, sim ok, boa nota a notação é direita sempre vamos imaginar para quem o maru bem pediu o maru não vai chegar por respeitar o maru nunca porque se vê o maru e o burro quadrado e o merda que está naquilo você quer o maru não fazia não o maru a nossa que está na liga ele está falando ah, mas se bateu no governo para ir ter arrancã está com consequência ele está falando não, não é gerigente a nossa que está falando não é gerigente para bater o governo à vontade a nossa que está punta ele está falando vamos fazer pouco barulho não tem entre redes sociais não está fazendo barulho ou toque que ele quer bater o governo a nossa que liga a nossa que liga ele está falando que ele está falando mas conselheiro só para estar que conselheiro só para ganhar o fim de mês a minha consideração o maru tem esses boxers que estão vestindo tudo um curso esse boxers que estão vestindo porque eu acabei de ouvir um hotel um presidente da república com esse cunhada 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 com esse problema cunhada com esse cunhada com esse cunhada e tem que ter nome que tem sentido o que ele diz a cunhada se cunhada é de boxers que vai cair tudo um hora tudo um hora vai para o chico só porque ele entrou então não tira de foto para recordação não tira foto para recordação alguma foto de alguém com essa indiretamente uma fazenda trabalha para ele indiretamente uma fazenda trabalha para ele mas no candidato tem que chamar mais nome de um candidato então você vai saber o que está fazendo o que está fazendo o que está fazendo o que está fazendo é presidência que ele já abriu a cabeça o marco vai no hotel e tem na bacia lembra lembra que tempo sem crom que não a mesa que bacias de cama de pinico de pinico não pode chamar pinico fala bacia mesmo para tudo que nem se se via que bacia que não é que está missa e que também é casa no banho e que também é casa no banho e está missando na coisa e está missando aqui pinicos assim que bacias que está missa e que também é casa no banho para ir casa no banho para ir essa cidade e se capangas que está acompanhando é bem firma na porta uma hora no coco pronto o presidente burro para mostrar o senhor como um burro meio um bundão e um pateta para mostrar o que é que fazia não mostra o que é que fazia mas ainda que respostas contou vindo da mesmo guintas que canter é o presidente república quem quer responder se uma é de um burro você quer que vai fazer se uma missão falar como é burro o que é que vai fazer vai se tem caligrafia de aqui mandando para um olhar como é está escrito para olhar sinceramente é verdade é verdade o que eu vou ter para falar no povo o papel no povo vai para o homem o que eu vou ter para falar a mim não tenho só uma coisa para falar de povo principalmente militantes de Madeira é uma mensagem muito forte que não deixa para tudo que militante militante verdadeiro de Madeira não faça força para o partido retorno a soma que estava ou está melhor do que o mar que estava porque não tem um partido um partido não tem que lutar para o partido não tem que ir para a ideologia de não partido a hora que eu não falo mas não respeito o estatuto de não partido não tem que respeito quem está à frente do partido não o público discorre aqui porque é contente com o que está de acordo com o que faz mas no partido não tem que lutar para o partido não para fazer confusão porque um amigo já tem muita confusão na cabeça de Guinde é coligação que Guinde não fala não Guinde não faz confusão muita confusão coligação e para salvar a democracia e que a coligação para juntar mas não cada quem tem candidato não faz cada quem faz campanha para ser partido esse conselho que não é de aventura de Madeira não lanta não firma não faz campanha para não partido se dá para não juntar para não consertar alguma coisa aquilo é outra coisa mas o trabalho de partido cada um tem que fazer de ser e outra coisa para uma camara para uma camara se misturar madem fica limpo pois e tem Guinde se volta junto àqueles madem não limpo pois porque a nós vai e que de que grupo que é contente que o manga de Guinde que está na madem não seta só porque não fala não deixa para tempo e Guinde que nunca chega de mistura porque criminosos vai e Guinde que o susto sangue e Guinde que matina todo tipo matanças da Guiné Bissau não gostava de acordo mas não obrigado seta não fala tempo tem entende o problema é Deus mostrar como e tem Guinde que fica por juntar que ali tem o caminho para andar que se pede sel o si pede sel para juntar que Guinde para tomar Guinde goce e que Guinde se fica com partido não se sabe como se vou trabalhar no partido partido que vai não agora não se ficar com partido e esse que é o problema na pele todo mundo não pega outro e Vasco bom trabalho vou fazer na Portugal não me vou ajudar não está ali na França porque não não pegam antes ali é currituro nem são goiado é vai tudo para aquele lado para movimentar entende é vai tudo movimentar e não não fica agora não não tem estrutura no partido não faz no partido ser um partido de outro não não ser colega de partido colega é essa mensagem que a gente chama todo mundo principalmente para a líder quebrae macabra se foi preciso se deu dano força qualquer eleição que tem aqui dentro dentro do praça de em anterior é muito obrigado muito obrigado a participação boa noite obrigado 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 É, é. Essa também é líder, eu vi, não para de brincadeira, bobe, não para de brincadeira, essa é líder, essa, eu vi, cabeça de líder, eu estou passando com um monte de rei aqui juntado, eu vi, uma nossa, Feliz Nandung, eu e Feliz, nunca se vi com uma Feliz, eu caralho, mas é, Feliz, vai para a cadeira, bobe, quem eu falo é, vai para a cadeira, tudo que se soa, ali, ali é, brother, ali é amigo, pode ver, pode ver, amigo, é um bar da merra, qualquer legal, eu, disciplinado do raio, gostar de certo, o povo, estou falando pra dizer, fuiész boca, eu estou falando por casos que você existe? não estou falando de você mesmo, eu estou falando de mim, você está falando de mim, eu estou falando de mim, você está falando de uma marginsívia, não está a palavra Иван cermeira, bandido do raio, pai. é bom para falar nos seguidores que estarem na hora de ouvir é boa noite Vasco e boa noite tudo pedido de Guiné-de-Sao nunca se bom não vim bem não não ouviu bem a voz né chega bem ok obrigado Vasco boa noite para tudo pedido de Guiné-de-Sao soma de costume não manda minha mantenha dignidade a todo o povo de Guiné-de-Sao e cada quem não está gostando de você tem a mantenha dignidade para falar Vasco muito obrigado o peço trabalho que tem estado na faceta e para esse no grande partido que mandamos aqui e para falar com uma manga de coisas papeado não houve manga de barulho gente fazia barulho manga dele durante esse 4 meses que passa e a ontem história de 4 meses e cada vez que ficava mas Vasco o que é que me se falou é de noite e digo uma não tem que levantar para não defender não ter os dentes e as unhas porque o que é que não passa no nosso país e que fica normal a ontem na chegada do coordenador nacional de madame G15 a república de Guiné-de-Sao e mais um exemplo de ditadura no nosso país antes de chegar este trabalho é quase para chegar solo de Guiné-de-Sao jornalistas que vai para fazer esse trabalho para poder entrevistar o coordenador nacional de madame G15 é expulsado espoticamente no aeroporto como é capo de data nem tipo de informação é capo de filma nem fotografia é capo de tirada mas não está a punta para via de que? que é que panta gente? essa é a minha pergunta mas que é que panta gente? se não um país puta mãe passa independência durante 50 anos quando não estamos na independência Luiz Cabral vem e vai partido único Mino Vera vem e vai partido único depois não entra na democracia que é que nunca cá aconteceu no país e é que tem estado não aconteceu no país violação sistemática de leis de república coisa que cá podia acontecer mas está ali para ganhar solidariedade a meu camarada a meu irmão e aquele que vai sair rapaz vai para a pera sem coordenador sem e cá está nem na metade de guintes e levado e tem a boca e tem um chefe único que não manda na Guiné-Bissau e tem um chefe único que tem justiça na Guiné-Bissau e tem um chefe único que escreve com a Constituição da República de Guiné-Bissau e dita-se regra e põe-se lei e fala a partir da hoz quem nunca compreste não está botando problema com ele e tem essa Constituição que escreve com a Simão e tem Tribunal de Justiça de Guiné-Bissau na Simão e tem Procurador-Geral de República de Guiné-Bissau na Simão e tem o governo na Simão e tem a presidência na Simão se o povo de Guiné-Bissau acha que é normal é se que a ditadura nunca se viu quando é que não vai buscar ditadura talvez no papel não vai até escrever ditadura ditadura mas o que está à vista de todo filho de Guiné-Bissau é se uma ditadura que está no meu país com cada filho de Guiné-Bissau não tem que lutar não falar basta a ditadura no meu país uma russi que se ocorreu embalou a osso e bem que se deram declarações de tentar a suma de costume para tentar justificar o que que a pode justificar amigo coordenador nacional e irmão amigo coordenador nacional se me falam com uma a me ultima alguém que me apoiar e abo ter resto de minha vida e só coisa que nem que precisar ouvir presidente república na falar no com ma med coronador palena apoiar coronador irmão do cotó e que não me se ouve na boca de um presidente república que não me se ouve na boca de um presidente república e falta escola com país não tem escola dentro do país esse povo de Guiné-Bissau me se ouve de presidente república que não me se ouve de presidente república guiné-Bissau tem só um hospital sim mendes não me se ouve presidente república e seja em construção um hospital na cidade de gabo e seja em construção um hospital na cidade de báfata esse nome se ouve de no presidente república que nome sobre de no presidente república e cada coronador vem Guiné que aqui na papia minha 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 liga boa vibram e que esse povo de Guiné-Bissau me sobre de presidente república que nome se ouve de presidente república para não ter uma agricultura mecânica no país esse que povo de Guiné-Bissau miste ouve que que nome se ouve de novo presidente república de comar não tem condições para exportar única riqueza que não tem no país e no pis e no barrisco e no uro e no petróleo esse que não me se ouve de no presidente república que que não me se ouve de no presidente república e cada brema não apoia e não faze coligação e cada livre faze coligação povo de um presidente república nem de um comité de bairro que me se ouve que que não se ouve de no presidente república e faze isso o Luís Cabral faz na todo o bairro de guiné e sal de interior para o centro de saúde que não se ouve de no presidente república e preferir para uma camara 50 mil de que domingo se mostrar para es cana for canada no barriga es canadão de comer es canadão de escola mas que economia se obede no presidente república e para não ter saneamento básico dentro do país que não se obede no presidente república e que esse brema o punto é cumprido mas que não se obede no presidente república não precisa de água potável dentro do nosso país que não se obede no presidente república não se tem ponto no porto de farinha por isso produtos agrícolas dentro de nossa cidade que que não me soube de novo presidente república de cinco anos que permitiu povo de Guiné e Bissau e de Bissau até Gabo para não andar na duas horas de tempo não me soube de não presidente república mas um presidente república falhado um presidente república que está permitindo tudo e todos nunca cumprir nada vai escudar não não vai para madame G15 que que leva madame G15 a perder eleições na Guiné Bissau que que leva madame G15 a perder eleições porque a melhor que não falar me falar várias vezes não mas maioria que vence maioria que vence se uma maioria vence não certa como madame pere eleições mas tem causas e tem alguém culpando na que situações vasco se não lembra corna nacional de madame G15 na plena campanha eleitoral onde tudo partidos políticos na pontapia madame na bofotia madame para bia de castanha de cuco de cachorro e de lá suma ele e ta falei de madame mas nunca uma russi socorro e cadê madame uma russi socorro vim destruir madame depois de tiga polácio de república de guiné bisau o coordenador vim publicamente e fala na 24 horas não não comprei castanha de caju a nível de guiné bisau para vir por promessa de uma de socorro em bala porque em municipal madame de 15 perdi eleições na guiné bisau e fala coordenador nacional não tem meios não tem condições empresários para vim comprar cuco de caju suma todo partido político de nada votada é nada madame pontapé para falar com se coco de caju comprado é para ver culpa de madame g15 porque madame nega comprar coco de caju e sim o coronador vem e fala 24 horas porque tem um mentiroso compulsivo que não está na condição de comprar coco de caju a nível nacional na plena campanha depois de cumprir promessa como condições que tem pele cumprir promessa um presidente afetere um presidente que está mentindo perante esse povo um presidente república que está mentindo a esse povo e que são mentiras porque nós tudo mesmo amigas que na Europa não está doente lá não precisa de um tratamento no hospital e permite o povo de Guineve sair para fazer tratamento fora mas hoje não tem aspirina dentro do hospital para não doentes não tem cloroquina para não doentes uma contando mentira com hospital de referência e a oz e na chorra para todo lado presidente república na chorra para todo lado coronador nacional de madem 15 que pode fazer acordo com PAGC porque PAGC é inimigo de madem e lá nós saí PAGC é inimigo de madem presidente república amig PAGC antes de madem amig PAGC antes do movimento bafata amig PAGC antes de PRS e tudo o filho de Guiné-Bissau de PAGC não podia ter divergências políticas e normales sanitar na política mas nunca podia ser inimigo permanente uma naviola constituição da república de Guiné-Bissau uma naviola da lei de estado de Guiné-Bissau e por isso comanda e surge ideia de bom filhos de Guiné-Bissau para não salvar Guiné-Bissau uma russi só embalo não nos juntas com a IGC não juntas com o PDGB não juntas com o PRS para salvar Guiné-Bissau não para não de não 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 que não não é é na 24 horas e cá soltado e cá contado o que é que crime que infa se não que se tem criminosos não andou solto dentro do nosso país se o Sandifati Sandifati não andou solto na Guiné-Bissau e faz crime mais do que Arkeli Arkeli que mata ninguém Arkeli que assuta ninguém Arkeli que pôr o mamãe de ninguém mas Sandifati faz o maior estrago na opção de Guiné-Bissau maior estrago a tudo o filho de Guiné-Bissau canto o filho de Guiné-Bissau que o Sandifati mata 17 de outubro canto quadros de Guiné-Bissau de Itá de culpa de intriga de calúnia, de inveja de Sandifati Arkeli que mata ninguém Arkeli que fugia ninguém Sandifati fugia seus próprios irmãos de forças armadas para matê-los Sandifati copou ideia na cabeça de Nino para buscar tropas estrangeiras para vir matando tudo na Guiné-Bissau Arkeli que fica criminoso Arkeli que fica sanguinário inaprendível sem razão nenhuma Vasco para falar do presidente de república o Maru se socorreu em bala o presidente afetere de como não coliga que tem a IGC para salvar Guiné-Bissau não coliga que tem a RS para salvar Guiné-Bissau não não coliga para o PDGB para salvar Guiné-Bissau e as Vasco na série não luta e o Maru se socorreu em bala ao se dia 13 ou 14 o Maru se socorreu em bala tem 10 dias ou menos de 10 dias para ser mandato com salimitado nação de Guiné-Bissau não não mostrar esse lugar não não mostrar o Maru se socorreu em bala Guiné-Bissau e de guineenses Guiné-Bissau e de guineenses e que de intriguistas e que de assassinos e que de e que de falsos e que de mentirosos mas Guiné-Bissau é de filho de Guiné-Bissau e por isso como andam na lanta para salvar no terra para salvar no Guiné não mamar Guiné que não garantiz lanta 11 anos de luta com faca com catana na mão barzibumba com canhão para não poder ter liberdade de expressão no nosso país para não poder ter água potável para não poder ter uma agricultura mecânica no nosso país e isso que não garantiz luta para ele para não poder ter uma escola de universidade no nosso país isso que pode pegar armas para não poder ter uma boa saúde isso que pode pegar arma tudo está na chão tudo está em causa vasco para aquilo vasco se tem mais perguntas para fazer ou pode fazer uma pergunta não responde não vou perguntar mais só que me esteja para a gente repara porque nunca pode nunca estar e nunca pode suportar o marco mas sem vencimento e um milhão de francos sefa então nota se não me gosto porque como é preferir antes de mostrar meus vídeos como é preferir broma camara mil bias de que domingo se mostre broma bob 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 ok e bomba bob mas os senão me que não pulgo e armando imbalo boy ele armando imbalo e não faço pergunta mas vou dizer armando imbalo este doente vou dizer armando imbalo eu vou se vir com armando imbalo este doente onde o armando imbalo boy a boa Porque se você tiver alguma coisa que está fazendo? Para te inventar... Que... Que se você tiver cachorro que você tiver cachaça sem ninguém. Não é só você dizer que você pode não ser tão 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 tão... Porque se você tiver cachorro... Porque os cachorros... Os cachorros de Carlos e o cachorro de Gabo... Que você tiver... Mesmo que você tenha que ser cachaça sem ninguém... Para subir a grande... E você tem que se aponta... Porque não tem que entrar a primeira cachaça... Então tem que estar cachaça... Porque não tem que entrar... Não tem que se aponta... E diz-me de pé, boia. E diz-me de pé, alemãs, eu sei, ele vai pegar cachorros e não juntas, mas ele está juntas sem ninguém. Eu acho que eu falo a vossa, esse é um burro. Eu não estou chamando de bundão, esse é um burro. Mas eu falo a vossa, só uma coisa. Eu falo a vossa, eu preferi Domingo Simões Pereira, eu preferi Brama Camarada, mil biasas, do que Domingo Simões Pereira. Você quer que a vossa? Você quer que a vossa? Que é essa? Para confundir a cabeça de eleitores, de Mademus G15. Para confundir a cabeça de eleitores de Mademus G15, que é tipo, para falar do Kuma, não, porque ele é muçulmano, é uma de papéis cobertos porque Brama é muçulmano. Mas, se uma vossa, por dentro, um conselho, se uma de palmo do mundo, um conselho, se uma de palmo do mundo, não é fácil ir cocair de noite. Não é fácil ir cocair de noite, go, go. É por muita grande fácil. Militantes, se uma de bobe bem, se sobram na cocair de noite. É só uma grande papia, direi e apanhá-lhe. Mas, como é que se sobram para falar, Kuma, é conversa, que é para falar do Kuma, tipo, ele é muçulmano, ele gosta de Brema, ele gosta de domingos, então, o que mais, com ela? Não vai desmantelar a rede de se sobram. Primeira coisa, se sobram, para o próximo menino, que casa, e cristão. E que é cristão? E cristão. Ok. Que é que manda que casa um menino muçulmano? Que é menino muçulmano na castanha da Guiné. Essa lá. Ok. Então, logo, e faz o testemunho. Mas, não falece, porque a morca tem, nada a ver com a religião. Mas, como um truço, me confundi com a cabeça do povo, é bom para não enquadrar. Tem que a casa. Você não sabe o que é que se sobram, faz tempo. E, onde é que se sobram, ele não usa, a de essa tua camara. Onde é que se sobram, ele não usa, a de essa tua camara. Você não sabe o que é que faz? Ninguém sabe o que é que se sobram, o que é que se sobram, quando eu falo, eu não sei se sobram, eu vou acreditar, como uma, Vasco, na data, eu não sei se sobram, como um palmo do mundo, que bandido, que delinquente do raio, mentiroso do raio. Se sobram, eu disse, ele usa a de essa tua camara. Ele rasta, rasta que o Dionísio, ali, na escada de avião, ele diz, me pede, me derrugente. Me derrugente, me derrugente, está no tratamento. O que é que faz? Ele vai, ele vai, colar a de essa tua camara. Como ele tem o radar, porque ele não vai, para um truze, o raio. Ele vai lá, ele vai, essa tua camara, como, ele vai falar, ah, como eu sou, eu vou lutar contra, o que é que é que é, se contra, tudo, o que é que é, a desfila, o Dionísio. O que é que faz? Ele diz, me derrugente, o que ela não trata, ele vai, ele vai buscar, bebê, é tempo, bebê que não dá. O que é que é? O que é que é que é? O que é que é? O que é 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 o que todo dia, não fazia direto Vasco não fazia direto, não tem tempo para dar uma cadeira como que eu falo ele? eu só vou falar se soco com uma e preferir para uma camara 50 dias mais de que um domingo sim, eu posso falar aquilo mas a mim, a mim, não quero falar no nome do coordenador de MADEM G15 não quero falar no nome de MADEM G15 mas não quero falar no nome pessoal de mim a mim, como filho de Guiné-Bissau me preferiria domingo Simões Pereira 501 mil vezes de que o Marici Socorro em Balo porque domingo Simões Pereira quando foi primeiro ministro de Guiné-Bissau nunca a justiça é que eu falava que eu falava no tempo de domingo Simões Pereira larga, tardiente, inocente é que é culpado domingo os mantê-los na calabuz toquei tabá muri lá papa vinha muri na calabuz no tempo de domingo não coube a história e por isso comanda no periferio domingo 501 mil vezes de que Simões Pereira e ditador e assassino para falar de Simões Pereira a mim como guineense canseiro a mim como cidadão filho de terra no periferio domingo 501 mil vezes porque no tempo de domingo como primeiro ministro ainda que seja presidente da república a hoje e presidente de ANP mas nunca tribunal militar que a falar boa sorte tal cidadão que está preso lá para domingo recusar e nega cinta-riba de lei de guinebição e nega cinta-riba de constituição de guinebição para falar não cana larga aqui quem disse a mim preferi justiça no meu país me preferi domingo 501 mil vezes de que ditador de que se socou me preferi domingo Simões Pereira 501 mil vezes de que se socou porque nunca domingo cara atribui para fazer uma assinatura de novo petróleo escondidos se uma que se socou fazia preferi domingo Simões Pereira 501 mil vezes de que um bandido um ditador um traidor de se socou vasco para que lá não fala se socou como é uma nova para tudo que tem dentro de Madem G15 congresso de inconformados congresso de movimentos para poder fazer ser uma arranha que não fazer tudo e acabar na Madem não tem no estatuto na Madem no estatuto aquilo que está vinculando a nós tudo e é qualquer militante de Madem G15 qualquer simpatizante de Madem G15 mesmo que fosse coronador nacional de Madem G15 dia que pisa no estatuto de nosso partido na cairiba de nosso coronador mundo não fala não esse 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 é é de fora porque não constitui no no estatuto de nosso partido e não bíblia e não alcorão aquilo todo mundo tem que respeitar se buscar respeitar botar só dois caminhos ou você fora de Madem ou entrar dentro de Madem mas dentro de Madem todo mundo tem que respeitar que está tudo é poder fazer é que a lima andré e tem a justiça emitir nos bolsos que se catur que se caturinhos é para se é para a sede onde é fazer a última reunião e sede que permite de Madem e sede que tira chave para coronador de Madem G15 ou falar como esse sede para Madem G15 você calma uma simples razão com que se só muda de ideia de tudo que sede porque coronador é um homem legalista e um homem que tem princípio e tem caráter e tem dignidade e sabe como amanhã se só não se humilhar dentro de sede e falar não vai fazer documento na Câmara não vai não vai fazer documento na Câmara para todo mundo se cede a Madem G15 lá que se só fala nega far que mandinga está falando nega far porque esse cor só 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 de sangue fat e man que só 17 de oito não sangue fat não sangue fat sangue fat 17 de oito é tudo Pablo polícia chefe de estado maior de Guiné Bissau hoje Bustana luta Bustana é grande que 400 milhões de francos que sangue fat dado e pega aquilo se cabeça e abre e dudo e torna maluco na Guiné Bissau 400 milhões custe socodal e torna maluco e torna porque ele sempre maluco e um homem violento sempre vive na violência ele é militar ele é um militar que tem carreira militar de sangue fat como militar desde 1970 como ele faz carreira militar só carreira que faz carreira militar de sangue fat que 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 sangue fat faz um curso só que faz para povos de Guiné Bissau carreira militar tudo que faz que doutoramento que se quer que sangue fat para fazer para povos de Guiné Bissau sete de junho a russ acaba no mercado de Guiné Bissau precisamente o que não tranca dos barcos de russ de brema camara nem pés brema camara que ganha que dos barcos da russ a brema camara por de bissau na África Ocidental dentro da África Ocidental e na Ceduba um dos melhores empresários de África Ocidental dos barcos russ que trancaram na Pindiquiti armazéns de brema camara que estão na zona que está a falar governamental que ocupam aqui armazéns para tirar os marquinhos para sustentar guerra armazéns que estão na zona de junta militar que estão a armazéns na altura brema camara tenham mais de cinquenta carros e na altura de se melhor tempo de castanha de caju perda que brema camara tem na sete de junho mas quem que culpar de sete de junho quem corrige na sete de junho que são de fatos que o povo de Guiné de só não é para ter sete camara para terminar a de sete camara a hora não fala general a sete camara general a sete camara que bendice dignidade e bendice caráter para via negociadas que se conseguir enganar na casa como filha na faça rainha na faça isto na faça isto e vai na conversa lá está casamento marado que não fala sempre um casamento fantoche com marado de que mulher está na outra parte homem está na outra parte para via de interesse para via de interesse aos haja sato camara que fala como ele é de princípio e de caráter e de dignidade aos na ba junta na ba assina um documento que é o próprio exib com e que tem por direito de assinar nenhum tipo de marcar um congresso extraordinário aos e matando com orgulho há sato camara enfermeira na mato mas que isso significa cedo nada aos de general porque ontem não não tocou a ontem está para fazer grito mas aos familia de si ambição mas vasco peran cabaré mas um dia não 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 eu falo com uma a em flumeira na mato mas onde que você está em farmagem na pera na manca depois zona de libertade na zona de liberdade porque ele escreve não é possível e você me escreve morro que é de ser um filmeiro de brincadeira tem aqui mas não passa o sinal da ação o sinal da ação da gente comprimido da comprimido botou na general que ninguém que se viu como é da botiga general porque nunca vou lá lutar na frente de luta sumer sangue e faz sangue e fazer um tá desafiado naquela frente de luta aqui que que eu não quero dizer que mundo eu não levar para pegar e vai e vai rússia tira de rússia guerra acaba independência bastante fatiça de rússia é tiga naquele momento de guerra naquele momento de confusão todo mundo e e general todo mundo e é e é na base de intriga na base de calúnia para buscar para ter a força na Guiné-Bissau e que lá que seja sangue fati leva-se vida tudo na montrundade que outro cachorrinho de gabo não quer ter papel dele porque que lá e perda de tempo então eu mando nunca e nunca e nunca e nunca e nem e porque não é porque eu não não acho que não é porque você não é porque eu não é porque eu não falo que você só com este cachorro corda bom hoje mas não é que se eu comente que cachorro corda e assim que se eu estou comente aqui e a gente está metido corda inajundado para tudo lado aqui na baimene então para que ele é para de gente de pena e pena mas não não mostrau os bons lugares bom congresso, bom cabal se lei tem na Guiné-Bissau se estado de direito ou estado de banana se não nasce povo de Guiné-Bissau realmente desta vez se não tem estado de banana ou não tem estado de direito no nosso país se lei tem que cumprir se lei tem que cumprir desta vez, mundo na turma e todo mundo está atento para obter manobras que a gente vai cozinhar e ser cozinhado caso, é na comenda É na comenda desta vez eu quero dizer com mince para a gente o que é o que é o Mare que está o que é o Mare que está o Mare que está o Mare que está com o Mare o que é o que é o congresso do PRS quer fazer de queala o que quer pensar o que é o que quer fazer e falar e fala que outros candidatos, porque o PRS, se não tirar a mão de Fernando Dias, ele tem a mão de uma mão de uma balança, a família de voto de uma balança. Mas, quem tem a orientação de voto de uma balança, seu nome de Fernando Dias? Gosto que aqui fazemos. Ele é uma cachorra de gabo, uma cachorra de gabo, se é tempo, ele me serve o coordenador, mas a hora que grita só, não está saindo. Olha, o que é que é que eu macho na bunda, a bunda na bunda está saindo. A hora que grita só, não está saindo. Olha, o que eu posso falar? Não, agora agora tem o tratamento, eu falo, mas o assunto é de Manda, é melhor, a não fazer, o que eu fudei a não fazer, tomar a liderança do partido. Olha, mas, um a retornando a filha da más, que outro que a bunda rebenta a aquela, que está na donada, e tu não fudei a más santo que a gente. Eu falo, bora, e não foi só falar entre balanço e tem coisa aqui na luta apoiar o banco bandido do raio intriguista silicone feio na bunda de la cabeça o banco a uma camada é candidato a eleição presidencial não essa camada tem 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 si o banco o banco como Brama Camara é candidato à eleição presidencial. Boca te indica, eu não vou deixar o voto, não, madame, eu não esqueci de como, eu não conto com você, eu conto com você, se voto, eu penso, como, eu por onde? Boa por de tomar, madame, como Brama Camara é candidato à eleição presidencial. Boa por de tomar, madame, goa por de bairro, onde? E tem que ser que me chamou, Brama Camara é candidato à eleição presidencial. E é na minha cabeça. Oui, é na minha cabeça. Missy Condor, como, Lima André, vou na morrer, uma ropa na pincha-bosta para morrer. Sancho Fati, vou na morrer, uma ropa na pincha-bosta para morrer. Cachurinho de Gabo, vou na morrer, uma ropa na pincha-bosta para morrer. Toda a gente que se trata de uma ropa. Mas Delfim, Delfim da Silva é um velho bandido, delinquente, como Ministro do Pessoal, Delfim vai para a cadeira, mais é. Delfim, a boa é fingida, não é? Delfim, dia que me acompanhou na Portugal, não meti o pé na cadeira, estou com o que é que tem. dia que me acompanhou na Portugal, não meti o pé na cadeira. Não, pergunto, porque a gente tem para compreender como a gente tem para contar como é na morrer. Porque a atrocidade que está no comitê no país, essa é na morrer, essa é que tem como. Então, a gente tem que lembrar como, se o povo conseguir pegar como comunidade internacional para salvar, porque qualquer presidente de qualquer parte do mundo está salvado para haver justiça, então, o martelo é capote, a voz não é bom capote, o que é que tem que capote, a hora que não é chegar, o povo não pega a bolsa, é não massacrar a bolsa, o povo não mora. Mas, por conta que me fazia, que me falava, não fazia o pior. Não abriu com uma corredor nacional de Madem G15, brema camarada, e falaram com uma, e tiraram 30 milhões para fazer congresso de Madem. Mas, não é para a lógica, porque Vasco gostou de trabalhar, é que manda a minha trabalho ir direto, não gostar da volta. Não tem nenhum, 30, não tem nenhum, não tem nenhum Marciano Indi, não tem nenhum, Marciano Indi não, Marciano Indi de PSGC, não tem nenhum Marciano Silva Barbeiro, ministro na altura, não tem nenhum Sancho Fátio, ministro na altura, não tem nenhum Fidelis Formes, ministro na altura, não tem nenhum Soares Sampo, ministro na altura, não tem nenhum primeiro-damo de Palácio, Aristides Alcante, e conselheiro de presidente, não tem nenhum Sanzinha Évora, que ministra, apesar de ir a montanha, coitada, para continuar a nova profissão de tirar foto, para manter esse cargo, boca da Luger. E, como é que é possível, se não quer lembrar outro nome, eu estou lembrando, como é que é possível, mandamos ter, seis ministros, como é que é possível, para o Brema tirar, 30 milhões para o Congresso, Ninguém é um ministro, que é capaz de falar, não, isso não é Congresso do Partido, a nossa, não está na vida, não é beneficiário do Partido, então não apoia o Congresso do Partido. Eu continuo a falar, de acontecimento triste, como é que é possível, como é que é possível, para o Congresso do Partido, para o Congresso do Partido, para o Congresso do Partido, setembro dos 15. Bucana, imagina, canto milhões, milhões, na Falauel, cobremos a Câmara do Partido, nesse Partido. E mostra aqui, cheque, porque tem, pronto, está assinado, que cheque, mas vasco, canto o díndice que sai na Portugal, para pagar o bilhete. Canto o díndice que sai na França, para pagar o bilhete, de avião. 26 anos nos Estados Unidos, para pagar o Congresso do Madem G15, com o dinheiro do Partido, e está a falar, dinheiro do Partido. Minha irmã, que que brema, camarada, faça para o Madem G15? A nós, militantes e simpatizantes, de que Partido? Se não quer falar, obrigado, Deus, canto o dão. Se não quer falar, que homem, digno, obrigado, Deus, canto o dão, por dão. Vasco, no momento que se sacou, permitir, no momento, no momento, mais difícil do nosso partido, se sacou, permitir 5 milhões, para pôr dentro do Partido, para não fazer campanha, legislativa. Não fazer, por menos, semana de campanha, a gente se sacou, pode apelho, comendo a Bairro Mundo, fora, para roubar, buscar dinheiro, para o Madem G15. E assim falece, tudo, tudo, se me começa a acontecer, coronador, coronador nacional, vinde se caça, mas vinde se caça, para sustentar o Partido, na primeira eleição, legislativa, para Nova Ia. por isso, quem é o militante, se não quer falar, obrigado. Se povo de Madem, militantes e simpatizantes, de Madem G15, não quer falar, Brema, Camarão, obrigado. Deus não meti, tudo na fuga. Vasco, vida de Brema, Camarão, e que se fala, família, vida de Brema, Camarão, e Madem G15, Vasco, como tem imaginão, canto família, guiniense, não só de Madem G15, que está para na porta de Brema, Camarão, que está na Guiné, e que está na Guiné-Bissau. Aqueles que Brema, Camarão, não paga, junta, para vir curar, vir a Portugal, tudo o voo que tem, é de na frimeira, na frimeira, o Vasco. Talvez Brema, Camarão, às vezes, está sem ti, para o papel, de Madem G15, tudo o voo que não vem de Guiné-Bissau, está um doente que não vem fazer tratamento ali na Portugal, está alguém que não vem junto ali na Portugal, se Brema, que pagou o visto, e não pagou o bilhete do avião. o Vasco, é para, se socorro, se socorro, se que a fala Brema, Camarão, obrigado, se socorro, não acaba mal, e não acaba mal, o Vasco, porque não é para pés, não está para pés, que tristeza, não está para pés, que duro mesmo, o que é que ele não falou? Se socorro, todos os membros de governo, de Madem G15, entre a série de Madem G15, que o que eu já li, não sei o noral, é para essa que Brema, Camarão, humilhações, priva de humilhações, e como se na casa, de Adias Sato, Camarão, que Brema, Camarão, vim para pés, um atribuído mentiroso, compulsivo, de socorro, está falando, o capo de papia ali, como a gente sofre, não chega na festa, de 24 de setembro, não alguém, que chega no seu poder, botar, para ir para a cinta, e na metade de gente, escuta, e como merece, sinta lá, humilhação, passa, traz, em outro Vasco, a outra, o que é que não acontece, que membros de governo, ninguém gosta da cara, quem que, se socorra, é que Brema, camarão, pois é honorável, o que, para agora, pago, vim ter no ousadia, pago, me tem o dinheiro, dentro de uma dente, de 15, minha irmã, Brema, camarão, sofreu, por ti, na mão, de se socorro, não, mas, é que, a sofrir, jamais, e chega a hora, para não, jurar, Brema, camarão, não, porque, se socorro, o veneno, para Brema, camada, se socorro, por, gente, se pabate, para Brema, camada, vida, irmão, diz-me, Vasco, nem maneira que, minha tratada, a os, a os, vasco, de cabo, uma, murine, vasco, se, bebe, deve, 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 vasco, não, mori, a o, não, murine, vai levar na matida. Mas vai levar na matida onde a gente não faz complô para tirar vasco de vida. Isso não pode escrever. E se a gente não pode salvar a vida, não salvou a vida. Mas canto o Bias, vai fazer uma tentativa de assassinar para uma camada. Junto com uma para o Cisoco embalo. Canto o Bias. Vou falar aqui, de boca para fora. Burangana, povo de Guiné-Bissau. Bremen, irmão. Prefiro de Brema. Mariquim, Cacibiquim. Prefiro de quem? Aos. Para que que Brema Camarana passa aos na mão de Cisoco? E que a passar com o Domingo Simões Ferreira? Mas que a passar de longe, de muito longe e que a passar com o Domingo Simões Ferreira? Para ver uma simples razão. Cisoco, para Arraspanca Filho de Guiné-Bissau. Cisoco, para Arraspanca Filho de Guiné-Bissau. Cisoco, Dispita Constituição de República de Guiné-Bissau. Cisoco, Cabocina Petróleo, que carregou a academia e o povo de Guiné-Bissau. E esse que é o problema que está nessa metade? E esse que é o problema que está nessa metade? Porque Brema Camarana é um homem violento. E que está pensando na violência, mas está pensando na paz e estabilidade para tudo pedir a Guiné-Bissau. E esse que é a razão que nós cobremos a Camarana que a gente está com esse socorro? Porque se socorro é um homem violento. E um homem assassino. A razão que a gente está na prisão. A razão que a gente está na prisão, o mundo todo pede, já toca e cansa. Tribunal decide. Se o senhor for continuar a manter, que gente é preso? Porque um homem violento, um homem que está pensando na violência, um homem que está pensando em tirar a gente de vida. Vasco, Cabocina, sabe o cabeça? Nenhum membro de governo de Madem G15 que não atribui esse dinheiro dentro de Madem G15. Enquanto se socorro é presidente da República de Guiné-Bissau. Nenhum membro de governo de Madem G15, que não atribui esse dinheiro dentro de Madem G15, tudo aquilo que não vai lá, é trabalho escondido. Tudo base, pé. Porque esse negócio, se socorro é o Bias, é fingir da volta, que ninguém capudou eles. Não tem membros de governo, desde o atual governo, o que está falando de gente é como ah, ali é bem sério, mas acabou de tirar a fotografia comigo. Nunca me se tirou a fotografia ali na série. Vasco, você acha como é assim? É assim, é assim, é assim, é normal. Não, mas, Badiaba, que ela também é a culpa de se socorro, que ela é culpa de que membros do governo, porque a mim, eu não gosto de uma coisa. A mim, mas se cobraram, 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 se cobraram. Mas, Badiaba, vocês estão contando, cinco ministérios vazios. E tem cinco ministérios vazios. Então, a mim também, um burceiro sexto, um burceiro sétimo. Por quê? Se vc por não dar ministério tudo, porque ele quer ter gerido. Não acelha a nós tudo. Mas, Badiinho, Vasco, a gente se catando, caráteral na Guiné-Bissau. Mas, a gente tem a humanidade. O mesmo de governos, está pra piá, Vasco, desculpa, só. O próprio membro do governo, está a falar assim, como, a Missy Coronador Nacional, fala como, para não sair do governo, a mim não sai. Então, a gente não fala assim, a minha professora, que está no meu bós, nem manda, quem não me a bós, quem não me a bós, e a mim. E a Missy Soko. Então, a minha ordem é que eu tenho que cumprir. Ponto final. Não tem uma denúncia, para fazer ele que eu manda um Google. Aham. E notícia de últimas horas, bundão de Sissoko está na paga a membros do Conselho Nacional, né, dinheiro, para que aquelas puderem participar do Conselho Nacional de Madeira G15. Bom, quem quiser fazer aquilo é... E Sissoko, Sissoko. Vasco, antes de entrar ali prova bem, ali prova bem, Vasco. Eu. O que é que não dá papel? Ali prova bem, goste, goste, não é bom. Já, mas é que você agora, por que é que não falou uma coisa? Sissoko, só para eu, membro do governo do Silvio Cuma, e um mentiroso. Obrigado, obrigado, Alexandre Tavares. E o Silvio Cuma, e um mentiroso. Sissoko, e um mentiroso. Mas você só fala de gente, Dicuma. Não quero parar, para a frase. Lima André, não mori. Família Lima André. Vou chamar Lima André. Porque Lima, vou pegar embaixo a câmera, porém a minha cara. Lima André, não mori. E... 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 Arafamane, não mori. E... Tudo de gente que está indo a dizer que Sissoko, é na mori. Mas você fala... Bozo Kuma. Anos. Nosso estarei de comprar arma. Mas você fala Guinness, se dizem que Kuma. Não conta você tudo de mim. Sissoko. Não participa de lei, Sissoko. Sissoko, não participa de lei, Sissoko. Não participa de lei, Sissoko. Eu vou juntar banco, Bob. Por quê? Avião... Avião que se sou contratado, está dia 27. Né? Porque dia 27, ele não está entrando no avião, para bem. Mas, Bob e Ben. Que avião abatiu dia 27? Quem que fala a bolsa? Quem que não dá a bolsa garantia? Que vai com a letra? Que avião? Dia 27, vou corte-se, vou pôr-se no TikTok. Dia 27. Se tenta pensar no dia 26, que não embarcar no avião para bem. Para fazer na bim-bim. Que avião não abatiu. Um conto é bom-se como... Sissoko, não vai em eleição. Mas todo mundo está com o que fala, Sissoko, não está discutindo sempre com empresário. Fala, Sissoko, não vai ser candidato. Eu também se nega. Sissoko, é por fazer campanha. Por quê? E tem equipas por parado. E tem equipas por parado. Né? Para matar Sissoko. Se sair daqui para lá, como vai fazer campanha. Sissoko próprio, tem consciência de que não. Mas que manda Sissoko, paga a gente. Sempre, para se entender que papis na yanda nela. Para se entender que... Tchamiyala na yanda. Para se entender que Yofna na yanda. Aquela que põe Sissoko, sempre... está ficando no fundo, está ficando assim. Boa, por quê? Se você conseguir com ela, o que vai achar que está contando? Se você conseguir com ela, vai achar que está contando mentindo ou não. O que vai achar que está contando mentindo ou não. O que vai achar que está contando mentindo ou não. Muito bem. Não se viu como é. Ora que... Ora que o médico tomou conta dela. Vou contar hoje esse cojum. Que ela está pedindo. Boa. Tu não vai achar que... O médico... Não está contando guineiro, se você acredita. Sissoko. Ora, Sissoko. Boa. Dentro do quarto. Eu estou no quarto. Sissoko está dormindo 15 seguranças dentro desse quarto. 15 seguranças de Sissoko está dormindo dentro do quarto de Sissoko. Então, Sissoko fica homem suficiente. Amigo, quer que eu me estou... Se eu estou falando com uma... Brema ultrapassou essa linha vermelha. Sissoko, me estou olhando com que seja o presidente já. dia 27, dia 28, eu me afirma diante de Brema Camara eu falo com uma... e passa a linha vermelha. Ou a boa ou sangue fato. Porque você vir com uma... Brema na fim de bosta cadeira eu estou com botar coco. Você me dirá. Brema na fim de bosta cadeira eu estou com botar coco. Sissoko. Boa coisa não... Olha, é política que se eleve se mente. Boa. Se você está com... Padra de homem, eu afirma diante de Brema Camara. Para falar de Brema Camara não tem coisa assim com a política. Sangue fato, e eu afirma diante de Brema Camara se que a política. É que manda? Vamos falar. Vamos falar. Bufalês, lembra, lembra, se que a poder, se que a poder. Sangue fato, rouba um... coitado, coitado de ser treino, de ter tempo de ser papês e roubar porque a Oss ainda sente poder e fica treino de gente. Porque ela disse que Sangue nunca é consiga nada com esse calor. Nunca. Nunca na vida Sangue fato, consiga nada com esse calor. Sempre na intriga e na calúnia. Assim que ela faze Nino, só que Nino perdeu esse vida. A Bia, é um homem muito... só que ele vai ser que ele vai mas, mas, pera, tu trouxe atenta a Guiné, só o guardário, eu acho. Mas, caro filho de Guiné de Sokina que não vai hoje a Sangue fato como candidato ou Sangue fato e coisa. Ele que é coronador de Madem G15. Mas, caro filho de Guiné de Sokina que não vai votar na Madem G15. Mas, é tudo. Uma, se sobrou na Fasile. Para remeter com a Madem G15 para remeter com a Brama Camara. Mas, porque ele não tem como se me andei farta. Ele viveu esse whisky e ele não tem falado a gente como pangando a opinião pública. Ah, um coitado homem que é que se sobrou lá. Ah, Brama Camara é si, irmão. Um coitado homem. A vosso nome. Sou um cachorrinho de Doca com vinho a osso que durante esse tempo futuro não foi uma pessoa barbaridade. A osso e chita vinho não mantei calma. Ah, a minha própria encontra é congresso. Porque é congresso que se queleva. Ah, porque se sobrou manda a Doca para mim, papia, que 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 doca, papia? Depois de tudo a gineira merda que sai na ciboca. Se sobrou de onde o povo de Guiné de Sônia vai morrer que sai coronador. Cultura e impedimentos que é fácil. tirando plataforma frente de nosso sério. Polícia cinco em cinco minutos é só nascer carros blindados, carros de assassinos para matar o povo de Guiné de Sônia. Mas é hoje como o povo de Guiné de Sônia que decidiu e está decidindo. Vontade de povo nem poder enfrentar vontade de povo. É tudo de povo vai ao aeroporto, é tudo de povo sai na rua, povo falei, diz, comandou aqui, não caça, não mori com o coronador. dentro de nós não mori lá, se socorre aqui lá e quem fica para a polícia chegar. E sai que cachorrinho para ir para fazer Zé Carlos e não para fazer Zé Carlos na frente de Polácio e quer aguentar ir com o de Polácio. Depois vir com o de Polácio e mandar Doca mais um bocadinho e falar Doca, não perdi a batalha. Não perdi a batalha, bafa-se direto, vou para a reconciliação, porque a gente com nós assim, é para Zé Carlos, é para Sandi, quer ser congresso, é para safar, Brema ganha guerra, Brema ganha de luta, goce, não tem que negociar, o bapapé de negociação, o bapapé de quê? É tudo intriga de se socorrer em balão. Se socorrer em balão, o que que miste? O que que não pensa? Não é pedir povo sair na rua, ninguém canabá recebeu uma câmara, com forças policial, que sei gás lacrimosel, que sei que, é fazer todo tipo de tempo ativa. O povo mostrou isso como tomar, país, tem que tem ele, tem que dune de república e povo de Guiné-Bissau. Essa é para ser coordenador na sede, para morrer tudo com militantes dentro de sede. É que tem resultado, a manhã não é outra alguém vem, não é reconciliação, há essa camara, Brema não pediu uma vida, nunca pediu na vida, nós pediu ele. Brema camara, se o cobre é vídeo é diretor de vasco, não pediu um coisa, homem, ora que se disser do homem, buddhice lhe murre, o falar, buddhice a tudo na mão de Deus, mas tem certos pecadores neste planeta terra, Brema camara, é quem merece mais um abraço, é quem merece mais um abraço, com desculpa, um de agentes e santo fati, santo fati, santo fati, há santo camara, brema, camara, cuida que é, a outra não fala o cuida aquela minha cabeça catangada, a gesta tukamá, ora quem entra na bucão, ou alguma fa pecar, foi máscara, cabudalmão, porque pude venenáu, e pude venenáu, brema camara, está desesperado, está derrotado, brema não pediu, adeja, santo camara lúm joel, lúm joel, a santo camara, se pudi tirar bovida, ainda tirou bovida, notícia, notícia de última hora, que tiga madri, com maná, farinho, que é, que está na cozinha, farinho, deputados da nação, Bamba Cote, está destruído dinheiro, 30 mil francos, CFA, para cada militante de madri, 15, para poder participar no congresso, notícia de últimas horas, bom e bem, Bamba Cote, deputado da nação, está destruído dinheiro na farinha, 30 mil francos CFA, para gente se proibir matri, tal, dito congresso, e para hoje, boa tal militante de madri, 15, volta a falar Vasco, acabou atacar, Vasco, vou atacar, porque militante de madri, 15, enquanto corredor de madri, 15, esse estúdio e grupos de bandidos, grupo de bandidos, esse estúdio e grupos que têm fome, esse estúdio e chupa pila de uma decisão com embalo, então, corredor, é biás, custa que custar, custa que custar, não ser o candidato, porque a gente está falando como, é ter força, é ter força, mas é que a coisa que queria partir, mas, bandido o número de um mentiroso número um, filho de guiné, que mamam a nível nacional e internacional, não falo de uma, não falo de uma, PTG criada na três meses, mas ele é só lá no novembro, que a gente queria ser partido com a sangue de fato, mas quem funda PTG, e que ele não falo de uma, não, não falo de uma, não, não falo de uma, é que ele gosta de fundar PTG, mas não funda, que é que manda esse partido, que é que manda uma, que funda esse partido, também, para fazer barulho, para sangue de fato, para Zé Carlos, para já satu camarada, para funda esse partido, com 15 camaradas, e funda uma DMG 15, há já satu camarada, sangue de fato, Zé Carlos, uma, se chocou em bala, e tem poder, e tem dinheiro, para funda esse partido, ele deixa vida de Brem a camarada sossegada, vá, não, não, a minha acha alguma, e tem coisa que ela bate bem, se chocou, sinceramente, mas, não fala Bram a camarada alguma, mas, temos 15, ele, coronário nacional, obede direto muito bem, ele, não está já na batalha com o Zé Soco, agora, esse partido, não tem para tirar a imunidade, não tem para tirar confiança política, dele, já, se chocou, não tem uma candidata como independente, não tem uma boa lugar, não tem guerra, mas, não tem uma bomba, que tem para nascer caça, para matar tudo, pode falar, porque vai, matar, quem que destruir a democracia, se duro tem para matar, mas, nada, mas, Helena, em qualquer parte do mundo, é, minha irmã, levar, a mensagem, como se deixa, por oficia, porque não vem a lúdio, é, 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 mensagem, como se deixa, a todos, militantes e simpatizantes de madame G5, se, ontem, não adirei esse partido, que madame G15, que não convicção, de que um dia, madame G15, não tiver poder, para ajudar todos os filhos, dirigir, na missão, para não poder ter, água, não ter luz, não ter escola, não ter hospitais, porque só tem hospitais, mas não ter médicos que não vão trabalhando em hospitais, não ter professores que não vão dar aulas, professores formados, para não ter universidade, para não ter uma agricultura mecânica, para não apostar no projeto de Brema Camara, projeto de madame G15, que é que não fala militantes e simpatizantes de madame G15, desde que não é partido fundado, nunca, nunca desafiado para mais a viagem. Esse é um desafio para todos os militantes e simpatizantes de madame G15, para não lutar, não defender, não defender, não defender, ora de não coordenador nacional, que brema Camarabá de povo. Entreguiças, calineadores, invejosos, gente com mau caráter de dignidade, vou sair, vou afundar o bom partido, vou deixar no nosso partido, porque vou ter meios econômicos, vou ter presidente da república, vou ter gente no governo, vou afundar o bom partido, vou deixar no nosso partido, com o nosso candidato, com a nós. pronto, basta, nunca pude para o próprio ativo, para o despedir, na sentir próprio com a, pronto, não na ficar oz, e amanhã ou depois de amanhã, não na ficar oz. Amanhã, porque se não luta... Se toco no papel amanhã, se toco no papel amanhã, porque se o nosso não vai ter esse caderno para o papel amanhã, logo amanhã não vai responder mais. Gosto, o que não vai ter? E depois, todo dia, ou aqui para o pessoal, não vai responder. nenhum dia que a Ana fica a gozo, não vai responder. Tudo dia que o papel irá ter uma resposta adequada. Lí, a gente fala com a, urbanidade, não vai falar com a, e protocolo xepeu, não vai falar com a, não sabe, não vai juntar com o outro. Cachorro de Gabo, não vai ver amanhã, se não vai ir lide para comprar o Dodo. Porque um ouvi com a, ainda chove, eu estou pensando, 24 de setembro, é toca churro de Gabo, amanhã, não vai comprar o, se toco tudo dia que o papel, não vai fazer direto. todo dia que papia, não vai fazer direto, é que manda gozo, não conta, não conta, não conta gênero com a, amigas de MADEM G15, 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 gozo é luta, e amigas de soco. Tudo dia que abre, que se boca, fede, que cata escova, na bibi whisky, não não conta. e vai na França e vai na França com uma dentista e falou ah, é neta, lá na Botero, vai lá na França, vai para fazer limpeza de dente, uma dentista me tirou e pensa que ela arrancou na dente, tudo na boca fala, burro, burro, burro eu tenho coragem de pôr o silicone eu tenho coragem de limpar dente, bandido do raio, burro ali com o papel onde é que se abri que se boca, fede não respondi ali nenhum dia, me falou, a minha conta mas olha como, quando está a fazer direto todo dia todo dia só que abre boca direto na tega, enquanto é que se lata com a boca, enquanto é que se merda com a boca, enquanto é que faça dieta para rapa tem que silicone que põe na bunda se sobrou todo dia e não é simbilo, burro do raio, delinquente do raio até amanhã a tudo o povo de Guiné-Bissau, não sei a hora as a mim cada dia que se sobrou vim pra vim ganha o povo de Guiné-Bissau não é vim não conta o povo de Guiné-Bissau para que ela luta essa luta não é ganhar e não ganha de guerra se a misté vai fundar esse partido se a misté vai para raios do Esparta a não não comporta deles para que ela vá não fica ali a hora amanhã se tem qualquer não está ali para defender o povo de Guiné-Bissau para defender o partido para defender o estatuto de não partido é não não é defendido que dentes e unhas se não custa no vida vai custa no vida porque esse partido esse partido esse partido esse partido formado com gente honesta gente competente e gente que luta para descer vida a esse partido delinquentes uns sanguinários uns assassinos que por vir para vir aproveitar de tudo que é bom que esse partido faz para ser barriga para tentar destruir tudo que é que nós construímos ao longo de 10 anos que nós cansa que é o MADEMG para que lá na fala povo de Guiné-Bissau boa noite até amanhã até amanhã todo dia que se soube não é bem como é que tem alcance pelo fundo do raio uma vasco com uma desafia com uma uma vasco minha caligrafia vai base para o caralho mas é se soube e não deve ser com uma ficha com uma ficha e na mostra a bolsa uma vasco vai falar como é burro ali alegrafia de bom presidente afinal dos que manda para um conjo para que lá ali se caligrafia como é que ele é desafia ele manda ser patos como é que manda vasco se cruzar para ver como é que ele está escrito se soube mas é para o caralho mas é ali se caligrafia ali caligrafia do novo presidente vai mostrar definida não é camisa escola bandido do raio com uma vasco para vir desafia o nome é sabe é sabe para que a boca era estou contando o que tem sou um dongo do raio para delinquente mentiroso compulsivo diabo do inferno cocoduro bunda largo de arreia cabrão do raio para desafiar todo dia a boca disse o novo coisa a minha qual é desafia assim só mostra um lugar de cacauro de merda só que cacauro com uma paciente a boca seminária pega a senhora Dionísio do Reixo o jundia jundia com o desmentir pegou se vai arranjar cacauro o jundia som delinquente de quem está que bosta domingo próximo não é direto não é onde é costa não é papear não é chora chora a minha tem piedade domingo brosca não tem manga de assunto porque é assunto e foco na sissão mas eu senti eu senti eu senti eu vou fazer direto uma conferência de imprensa eu senti o pega atrás o biquinho só vai eu senti logo no corpo e para falar corredor de brama camarada continuar fazendo trabalho e andar à vontade porque vasco está à vontade se so amigas tem esse livro burro do raio se so prosse publica tudo sem mensagem já fiz já bro fiz já tá se bem esse é um presidente porra como presidente presidente do já fiz já vasco no bicho moia já tá se bem na liga já se que se o presidente faz tudo é isso, pode ter para que não pega, pode ter para, mete a boca na bunda, você conserva ali, você conserva, cheia de piripiri, mete a boca na bunda para a pila, pim, 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 para bom entender como é, Estado, Estado, cada brincado que é, gostoso, pai, o todo é gosto que, o todo é gosto que ministra sozinha, né, fotógrafo, ministra fotógrafa, olha, general, 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 Louvre, Dubai, China, Rússia, general, só assim, capacidade de nada, só baripalha, só baripalha, capacidade de nada, só, todo mundo fotógrafo, e para, pessoal, e o general, general, e o general, general, e o general, está para ser doente, caramba, é, gosto, enquanto tem de, próprio, enquanto tem de, se, seguinte não me arna, para mostrar seu capacidade, oi papai, pájol, todo é só, gosto de aturo e fotógrafo, Boa, eu sou Eu vou Corredor do BG15 Para uma camada Que Vou não me sentindo Vou não me sentindo Corredor, vou não me sentindo Eu vou Não tenho um deputado Na região de Biom Eu tomo Pato Bravo Souzinha Vou eu fui lá com o coordenador Mas eu não consigo Souzinha Nisso junta sozinha Com o candidato Que galinha Galinha na ganhada Boa Nisso eu vou juntar Que galinha Galinha na ganhada Cada parte Eu vou cantindo Corredor Com esses grupos Incompetentes Ontem O próprio acusador Que deixou revoltado A boa Eu não me sentindo Corredor próprio Vou não sentindo O próprio acusador Que deixou revoltado Membros do governo Do BG15 Membros do governo Do BG15 O congresso Não faz 30 milhões De Empresa Né Eu vou Poi O congresso O próprio Que estão Beneficiados Que partirem Eu vou Procando Beneficiados Que partirem Eu só Tire 30 milhões Eu vou Poi Né O bandidos Continuam Beneficiados Como Por Faz Que Eu Tire 30 Milhão De Mãe Empresa Mas Quem Quero Beneficiar Aos Com Com Fotógrafo De General Aos Ninguém Aproveita Na sede Você Só General Foco General Um Bundão Um Bandido Merda De Que General General De Cadera General O Portindale Tem Guerra Tem Na Ucrânia Tática De Guerra Só Mostrar Silicone Cabrão Do Rai Com General A Minha Que Mais Gostei De Conflito Boa E Trabalho Tem Mas O Pera Mostra Vos O Pera Mostra Vos Que Gost Alília Grupo De Grupo De Notícia A Vinte Quatro Minutos Lê Campo De Tur Gente De Madem Ninguém Que Podia Sai Ou Cercado Gente De Bundão Diz Que Escrevesse Bah Tem Que Sai Nonde Que Tu Leva Bo Cabeça E Que Tudo Que Balina Política Bartabá Bartabá Conta E Pânha Raiba Mas A Boa Si Hermão A Mas A Bartabá Yermão Que Pró Que Bartabá Cadê Rudo De Si So Que Bartabá Si So Koba Pau Bunda Mais É Uma Bartabá Bartabá Do Raio E Yermão Bopera Bopera Cabo Sai Cabo Sai Bo Aguenta Só Um Bocadinho Cabo Sai Porque A Min Goste De Rache Rache Si So Tur Que Se Silicone Goste Rache Tudo Que Silicone So Bandido Do Raio Mentiroso Sinome Propico Mas Nome Que Si So Se Nome E Armando Imbalo Armando Imbalo Busca Armando Imbalo Castelo Brincanera Bopera Bopera Aleutro Aleutro Outro Inha Parente Inha Parente Balanta Bo Jube Bo Jube Si Cabeza Como Ele Que Goste Prop Desliga Já Inha Parente Balanta Bo Jube Inha Aparente Balanta Bo Jube Si Cabeza Este É Pecado O Rest Isso Um Bandido Do Raio De Gajo Esse Pecado O Rest Espe Bá O Kola Que Gine Tene Escuta Ali Nha Amigo Ele Como é Cata Pude Bibi Whisky De Gine Só De Portugal Ele Cata Bibi Whisky De Whisky De Portugal Que Tome Bo Jube Pá Bébado Do Rayo Hora De Rasa Bunda Quebra Hora De Cham Bota Firmando Una Baia Cabrón Do Rayo Pá Di Audi Inferno Que Hora De Raça Hora De Cham Firmando Bó Diu Bébado Hora Que Pega N Bingar Bó Diu Bébado Bó Diu Bébado Bó Bó Diu Diu Bó Bó Diu Bó Diu Cabrón Do Rayo Delinquente Indisciplinado Nada Bocantini Bandido Do Rayo Presidente Presidente Cadera Bó eu virei eu virei tô barbosa bruta do homem pode ver se boca tá pensando com uma contentora que carrega cocô de burro onde o boca dessa de tô barbosa boca tá pensando uma contentora que carrega cocô de burro bá angulir droga lá um gulidro tô com câncer com uma curva comecei também gostos ouvir de boa alma de ouvir sinceramente que gosta esse turco de ser alma de ser alma tudo está já gostou e aqui tá bem mas não é bem fazer conferência de imprensa ouvir de boa alma tudo pode ouvir pode ouvir amigo santo fátio pode ouvir santo fátio eu vou orquidita na cama e tá acabando metade de cama uma comemissário coordenador de cabeça santo fátio vai mas é para outro lado mas é assim que essa cidade é jeans you wills e ainda cedo e ainda cedo de cada partido e assim só de por ontem acabado you wills tudo cedo partido senna vai dubê eu vou pera vou pera porque país na boa na moda esses países na boana mas vou pera vai chorar letra na bim pa cruzada e era bem bem bandidos ali pode levar a cruzada pode mais debate com domingos e aí vai debate com domingos a falar como se tocou na cara escola como estuda né e fala da mostra o diploma ali diploma que se caligrafia também mostra vasco ali ele de bom jove bom jove diploma de coza de decisão coca churro do raio bom que outro e mostrando na que debate que tem no domingo é isso que mostrando é isso que mostrando na que debate que tem no domingo bom, gostam de ter uma forma mas, ali mas eles vão se como se toca assim, eles mortaram olha eles vão assistir diploma, bom ali mas que outro aqui falando bom, espera, não tem não se diploma né, diploma skill que não tem não é que outro, cabrão do raio ali, bom eu tô com a missa tô pra ver correr na sua boca, pra engolir droga se engolir na Espanha ali ali bintalado gente que tá a ponta de bintalado ali bintalado é cara só de almorcar, né é isso que bintalado ali bintalado bom, é bintalado é isso que bintalado todo mundo que tá a ponta de bintalado que homem sério como eu tô falando o maru vai pra cadeira mas é bobe o maná o barro o barro sabe que ali ali gente de mademu gente de mademu ali salvadora é isso que bintalado o barro o barro o barro que bintalado o barro nesse rádio o barro o barro o barro esse dia o barro eu tôikh eu tô eu tô o barro a milha com câncer de cabeça é bom é uma quando a Vasco isso é muito difícil. A mim está até emocionando em que esses não, porque esses, a gente tem que estudar tudo, como se eles, sem maneiras, como é que até agir, sem, 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 a mim conta a voz, com a Vasco, daqui tempo, tempo de Nino, a nós que até buscamos na escola, para ir em torno, para ir em torno, para ir lá na cidade, de PAGC, a nós que até voltamos, no em torno, para Nino ganha. Então, se eu vou falar com uma dongondade, vai choque o Zil, bem, bem para a gente, com o silicone de Sissoko, né, por isso mentira, se eu vou pôr, se eu vou fazer Sissoko, sem papia só, não está se viu com uma, ele não conta mentira, porque é muito russo. Logo, não está na propósito, para ir direto, para ir, todo dia, Sissoko, não está ali, para acabar com uma mentira, todo dia. A mim, não tem tempo de papia, com coisas de madame, não, a mim sim está falando com uma, madame, que ela não deixou com uma Belmiro, para o outro dia, a mim só, Racha Sissoko, ela que não tirei a tempo, Racha Sissoko, Racha Turquim, que furam da cabeça, por quê? Acabou a pensar com uma Vasco, eu quero saber como uma, e tem manga de dentes, autodirigentes de madame, que está, ficando correndo na canto, são ratos, de igreja. Boa, mas, a Vasco, olha, é boas, drito, e não é pera, boas, vamos furam da cabeça, roubou bem, li, então, bom, a mesa está na, bom, a mesa começar, está na madame, fiz isso, começando a movimento, bom, 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 agora, vou ter, vergonha, como dirigente, não está, me ensinando, só que o portuguinho, vai dar, que me ensinando, se só que o portuguinho, o cara vai madame, se vai madame, não é o Zona Ró, se só que tem, cinco ministérios, que tem, 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 primeiro ministro, que ele, cura esse caminho, primeiro ministro, que ele, cura esse caminho, e deixa, se só que o país, é tempo, se só que o portuguinho, 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 fica no cabrón do raio, depois, amanhã, não ligou o se só que, não ligou amanhã, para poder ir a chão, mais drito, e abre o boca, só, vai com o reto, vai para o bíbaro, sancho do raio, para o pa, quem está com o reto, vai com o reto, vai ficar drito, cada vez que abre, que o boca, não fica o velho, se o abril, não rompe o tele, na totista, cabrón, tudo o arco, no papia, não é contra, o búnyi, não é rachado, é rachado, o búmunturus, não é rachado, é rachado, é rachado, é rachado, é rachado, chachado, fui,